Você quer aprender como trocar o fundo da sua foto? Então fica comigo até o final desse vídeo. Bom, pra isso você vai precisar desse site aqui, remove.bg Vou escolher aqui uma foto pra fazer o upload. Escolhi uma foto minha e vou vir aqui nessa opção aqui embaixo, de adicionar design. Vou clicar nela e vou vir aqui nessa opção. Vai abrir aqui um novo site pra mim, que é esse site aqui. Vou esperar aqui ele fazer a sua mágica e vou te mostrar as opções que tem pra você mudar o fundo da sua imagem. E aqui, depois que ele já removeu, vai aparecer aqui umas opções que eu posso escolher pra mudar o fundo da minha imagem. Olha quantas opções que tem. Escolhi essa aqui, vamos ver como é que vai ficar. Aqui, coloca a minha foto bem dentro do avião, próximo ali da janela. E aí pra você fazer o download dessa foto, caso você goste, clica aqui na opção de download e aqui começa a fazer o download daquela foto que você escolheu. Vou abrir aqui ela pra você ver. E pronta, você vai ter já o fundo daquela sua imagem modificada. E aí é só você usar a sua criatividade. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me entendendo por hoje e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.